Olá, boa tarde pra você, muito obrigada pela sua audiência em mais um início de semana. A partir de agora você fica com as notícias locais aqui e também em transmissão ao vivo pelo portal bandivale.com. O Ban Cidade está no ar. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento na noite de ontem em cadeia de rádio e TV para alertar o país sobre o baixo índice de vacinação das crianças contra a poliomielite, a paralisia infantil. Aqui na região, a cobertura vacinal está abaixo da meta, que é de 95% em várias cidades. Uma delas é São Sebastião, de onde fala o repórter Rafael Rodrigues. Rafa, como que está o índice de vacinação por aí e o que a prefeitura tem feito para melhorar isso? Boa tarde. Boa tarde, Carol, a todos que nos acompanham aqui no Ban Cidade, primeira edição. De fato, São Sebastião é a cidade do litoral com a menor taxa, cerca de 60% da taxa de vacinação contra a poliomielite. Para falar das ações da prefeitura, nós vamos conversar agora com o vice-prefeito e secretário também de Saúde, Reinaldinho Moreira. Reinaldinho, como é que a prefeitura tem agido nessa questão, já que a cobertura vacinal está em 60% e a meta é chegar a 95%, né? Boa tarde, Rafael, Carol, todos que nos assistem no Ban Cidade, primeira edição. Realmente, a prefeitura tem feito várias ações para que a gente possa mobilizar e conscientizar a população de procurar as nossas unidades e botar a vacinação em dia. Nós encerramos agora, no dia 31, a vacinação na poliomielite. Devemos, estamos em tratativas com o Estado para que a gente possa retomar a campanha de vacinação, já visto que nós somos uma cidade de alto risco, por termos um porto aqui, que faz diviso, é limítrofe com outros países também. Então, nós estamos aí tentando intensificar, mas nada substitui a boa vontade da população, a conscientização dos pais de trazerem seus filhos. Nós estamos com a campanha de multivacinação em dia, ou seja, traga a sua carteirinha do seu filho, vem na unidade de saúde, atualize tudo que está ali, porque nós sabemos que quanto mais a gente possa proteger, promover e assim a gente consiga fazer a prevenção, é a melhor forma de a gente agir em relação à saúde. As pessoas que não estão tendo essa consciência e depois da pandemia ficou muito questionável a questão da vacina para algumas pessoas, precisamos tirar isso da frente e voltar às crianças, principalmente os grupos de risco, de volta às unidades de saúde para a gente manter a vacinação em dia. Inclusive, o município realizou, na verdade, a final de semana, outras ações, mas ainda assim os pais não trouxeram. O senhor tem uma ideia, por conta, é difícil a gente poder delimitar, saber por que os pais não estão trazendo, mas qual o apelo que poderia ser feito, já que a poliomínide foi erradicada do país na década de 90? É, então, essa é uma grande prova de que quando foi erradicada foi porque nós tivemos uma campanha de vacinação intensificada, onde a população realmente se conscientizou e percebeu o quanto que nós tínhamos de vacinar a população para poder proteger. Então, as pessoas começaram a se distanciar da vacinação após a pandemia, uma discussão que até se politizou no meio da pandemia, e as pessoas começaram a ter opinião própria em relação à vacina, divergente muitas vezes da ciência. Então, nós estamos aqui para defender a saúde, para defender a ciência, e sabemos que as pessoas têm de se conscientizar, buscar a unidade de saúde, buscar a sua referência de saúde, como sempre foi, sempre foi assim, nós sempre buscamos as nossas referências de saúde. Então, nós estamos abrindo a unidade de saúde aos finais de semana, fizemos ligações para as famílias, para os pais, para trazerem os filhos, conscientizando, reforçando a necessidade, mas se os pais não tiverem essa iniciativa própria, fica difícil para a gente atingir. Então, essa meta que não está sendo alcançada, que nós imaginávamos 95%, e está baixa não só isso, se baixa no estado de São Paulo inteiro, é a menor taxa de vacinação que nós tivemos nos últimos anos, então, vale lembrar que em 2018 nós tivemos 98% no estado de São Paulo, agora no estado de São Paulo está com 62%, se eu não me engano, então, as pessoas têm se distanciado, no momento em que a gente tem a saúde mais exposta, as pessoas estão se distanciando da proteção. Então, eu peço para que os pais que estão nos assistindo voltem à carga, essa proteção aos seus filhos, possam atualizar as suas vacinas, todas as vacinas do seu cartão de vacina, pode ser atualizado pela multivacinação, e em breve temos novidades também pela Polo Amelite, pela essa baixa adesão, esperamos voltar para que a população possa ser protegida. Carol, lembrando que todos os postos de saúde, aqui unidades básicas, abrem das 8h sempre às 16h para vacinação, então, os pais que nos assistem podem trazer os seus filhos, que vão conseguir vacinar tranquilamente aqui em São Sebastião. Volto com você, Carol. Recado importantíssimo, obrigada pelo alerta, Rafa. Boa tarde para vocês. Este fim de semana, teve a reinauguração do teleférico de Campos do Jordão. Com um sistema mais moderno, a atração agora tem carrinhos fechados e inclusivos. Elila é de São Paulo e vem com frequência para Campos do Jordão. No roteiro, sempre está o passeio no teleférico, um dos principais pontos turísticos da cidade, mesmo dando um pouquinho de medo. Dava medo sim, tanto que eu nem olhava para baixo, olhava para cima onde ia chegar. Depois de 50 anos, o teleférico foi revitalizado. Essa é a terceira parte da obra que custou 70 milhões de reais. Uma empresa austríaca foi contratada para transformar a atração que só em 2021 transportou 180 mil visitantes. O teleférico era uma memória afetiva gigante aqui para o jordanense, para o pessoal do estado de São Paulo. Eu acho que com essa novidade a gente traz uma modernização para a cidade. E agora, eu acho que o mais legal é que a gente consegue atender a todos os públicos. São 1.500 metros de percurso. Com o novo teleférico, o turista pode contemplar a cidade de duas formas. Com a cadeirinha aberta e com a gôndola fechada, que permite subir o Morro do Elefante com todo o conforto e sem restrição de público. Agora a gente atende o idoso, atende o cadeirante, atende a criança, o bebê de colo, porque a gente tem duas frentes, né? Tanto a cadeirinha, que tem a emoção, a gente continua com a cadeira agora com seis lugares, e também a gôndola, que é fechada, que cabe em oito pessoas e você consegue atrair todo tipo de público. O parque também recebeu um novo nome em homenagem ao pai do ex-governador João Dória. O evento contou com a apresentação gratuita de Ivan Lins e Brasil Jazz Sinfônica no Festival Arte Primavera. A melhora na atração é uma aposta para atrair ainda mais turistas para Campos do Jordão. Campos sempre foi conhecida no Brasil como uma cidade que atraía muito turista e cada vez mais ela precisa se preparar para que as pessoas saiam de Campos com a vontade de voltar. E esse investimento aqui no parque, as concessões que foram feitas, outros investimentos do governo do Estado em novas estradas, em melhoria da qualidade da infraestrutura de Campos colaboram para isso. Então nós estamos com muita convicção que o caminho do emprego nos próximos anos no Brasil é a economia criativa, é o turismo e Campos está mais preparado para poder receber o turismo. Então preparem o Natal já com o Trenó em funcionamento, já com o novo teleférico e com tantas atrações aqui de Campos do Jordão. Não é só chocolate, comida boa e clima gostoso. Tem muita atração gostosa aqui em Campos para todos se divertirem. O novo teleférico é um belo convite para quem quer ter uma vista privilegiada da cidade. Parece bem mais segura essa cápsula toda fechada, está bem convidativo. Hoje o destaque do portal bandivalho.com é sobre a morte de uma atleta de natação de 40 anos que aconteceu ontem durante um campeonato da modalidade. A mulher passou mal enquanto participava de uma prova no canal de Ilha Bela. Ela foi encaminhada ao hospital Mário Covas, mas não resistiu. O caso foi registrado como morte suspeita na delegacia da cidade. Mais informações estão no bandivalho.com. Acesse. O fim de semana foi violento na região sul de São José dos Campos. Ontem, quatro pessoas foram baleadas em uma adega do Jardim Imperial numa tentativa de assalto. Segundo a Polícia Civil, um homem entrou no estabelecimento armado e anunciou o assalto. Um dos clientes saiu correndo e o assaltante efetou os disparos que atingiram as quatro pessoas. A polícia militar conseguiu encontrar o suspeito e apreendeu a arma usada no crime. Em depoimento, esse homem confessou também ser o autor de dois homicídios no bairro Campo dos Alemães na madrugada de sábado. As vítimas foram baleadas em uma praça pelo atirador que passou pelo local de moto. Outros quatro homens que também estavam na praça ficaram feridos. O Bane Cidade vai para a primeira pausa. Daqui a pouco a gente fala sobre a saúde dos pés. Não saia daí, eu volto já já. A semana começou chuvosa e o friozinho predomina na região. Vamos saber mais sobre a previsão do tempo nesse início de semana com a Amanda Souza. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma segunda-feira de tempo instável na região, ainda com condição de chuva. Aliás, na manhã de hoje já teve registro de chuva em áreas desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. Para as próximas horas fica a variação de nebulosidade e ainda há expectativa de chuva, mesmo que de forma fraca, em pontos da região, sem grandes acumulados. Por enquanto, nada que deva trazer grande preocupação, mas atenção, claro, na pista molhada. Com relação às temperaturas, ainda não faz muito calor. Máxima hoje de apenas 19 graus em Redenção da Serra, 23 em Canas, 17 em Campos do Jordão, 21 graus em Ubatuba. Em São José dos Campos, a semana começa também com um tempo instável. Já houve chuva pela manhã e pode chover mais nas próximas horas. Máxima prevista hoje de 22 graus apenas. A temperatura vai voltar a subir nos próximos dias e volta aquela característica da primavera. Onde o sol aparece, a temperatura sobe e depois vem as pancadas de chuva. Principalmente na quarta-feira, com máxima já de 27 graus, tem potencial até para temporais. Uma chuva que pode vir com acumulados um pouquinho mais expressivos e também uma chuva que pode vir acompanhada por trovoadas. Com relação ao litoral norte de São Paulo, nesta segunda-feira, mar calmo, ondas de um metro de altura e ventos que não devem passar de 21 km por hora. Tutores de pets de São José dos Campos se reuniram no fim de semana para uma caminhada. Além de ser um momento de interação entre eles, o evento também realizou a vacinação gratuita contra a raiva. Três casos foram registrados neste ano na cidade, um deles em um cachorro. Grandes, pequenos, com ou sem raça definida, cães de todos os tipos se reuniram na Praça do Jardim Esplanado, em São José dos Campos, para a primeira caminhada. Dona Miriam trouxe uma equipe de peso, suas cinco cachorrinhas. A gente aprende muito, tem contato com várias raças, além de... Os pets adoram ver a diversidade entre eles e a gente mais ainda. O evento foi criado como uma forma de chamar a atenção para a causa animal. Além de proporcionar diversão para cães e tutores, foram fornecidas orientações sobre a posse responsável e cuidados com os cães. Um dia de informações, de troca de informações e orientações com relação à tutela dos nossos pets, com a questão dos cuidados que se deve ter, com a questão do que é crime, qualquer tipo de agressão com os nossos animais. E o mais importante, que a gente traz aqui também para esse trabalho, o serviço. A primeira caminhada aproveitou para vacinar os animais contra a raiva. Neste ano, São José dos Campos teve três casos, um boi, uma égua e um cão. Apesar disso, a prefeitura não considera como surto da doença, mas se mantém em alerta. São os morcegos hematófagos que normalmente contaminam os animais, principalmente os gados e cavalos, como foi o caso. Foi um cão, um cavalo e um boi que foi contaminado em regiões diferentes. Então, toda a nossa vigilância está em ter feito devidamente o bloqueio de todos os animais cães e gatos, que são os que estão mais próximos do ser humano, dessa região, num raio de 500 metros, e possibilitar com que haja a não expansão da doença. Apesar da cidade não ter a recomendação de vacinação em massa de cães e gatos contra a raiva, é importante os tutores manterem a imunização dos animais em dia, para evitar que novos casos apareçam. A vacina não protege somente contra a raiva, contra também outras doenças. É preciso, sim, que tenham esse cuidado e nos colocamos à disposição para a vacinação contra a raiva, a quem tiver dificuldade procurar o CCZ. Em duas horas de evento, 101 cães foram vacinados. Alessandra levou um Simba, o Spitz alemão de apenas dois anos, para ficar protegido contra a doença. É importante estar em dia com essa vacinação, e todas as vacinações, né? Tanto a raiva, diárdia, V10, tem que fazer todo ano. Quem ama, cuida, né? É um integrante, um membro da família, né? Então a gente tem que cuidar. É isso aí. A seguir no Banho de Cidade, eventos de shoppings da região comemoraram a chegada do Papai Noel em grande estilo no fim de semana. Intervalo é rápido, eu volto em dois minutos. De volta com o Banho de Cidade, em Taubaté, uma campanha começou a arrecadar brinquedos para alegrar o Natal de crianças carentes do município. Ao vivo, o repórter Luiz Eugênio Silva explica como funciona essa iniciativa. Como as pessoas podem ajudar, Eugênio? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde também a todos que nos acompanham no Banho de Cidade, primeira edição. A gente sabe, o Natal está chegando. Já estamos no penúltimo mês do ano e nem todas as crianças vão conseguir receber o brinquedo para dar aquele sorrisão. Nem todas vão receber a visita do Papai Noel. E essa campanha bacana tenta resolver isso, tenta tirar esse problema, pelo menos aqui em Taubaté. Então, é uma campanha que vai arrecadar brinquedos para levar para as crianças carentes aqui da cidade, do Fundo Social Solidário aqui de Taubaté. Inclusive, nós vamos falar sobre isso com o Ailton. O Ailton, que é o chefe de divisão aqui do Fundo Social. Ailton, conta para a gente uma campanha bacana. Não é o primeiro ano que acontece. E vai fazer as crianças sorrirem. Como o nome diz, doe brinquedos, ganhe sorrisos. Boa tarde. Boa tarde, Eugênio. Boa tarde a todos. Sim, o segundo ano consecutivo, estamos iniciando a nossa campanha. Ela se estende do dia 4 de novembro, então já começou. Vai até o dia 15 de dezembro. Estamos recebendo brinquedos novos. E esse ano, a meta é cerca de mil brinquedos. E também entregaremos cestas básicas para a população da zona rural do município. E como que as pessoas podem participar desse momento legal? Fazer as crianças sorrirem? Como que podem doar os brinquedos? Que tipo de brinquedos que são aceitos nessas doações? Sim, perfeito. As pessoas que quiserem participar da campanha, elas podem fazer contato diretamente com o Fundo Social, através do telefone 996-726718. É o nosso WhatsApp, lá tem todas as informações. Também tem a página do Fusta. Pode entrar na página, tem todos os pontos de doação. Ou no Feirão do Mercatal, agora os domingos também, estamos recebendo brinquedo lá. Então, quem quiser expor seu carro, ele vai até o Feirão, leva um brinquedo e troca pela sua entrada. Ou trazer o brinquedo até a sede do Fundo Social, que é aqui na Estrada do Santa Fé, no número 243. Pode trazer presencialmente aqui e a gente vai detalhar um pouco desse projeto. Esse ano, a gente vai fazer a cobertura total da zona rural do município. Então, a tendência é entregar cerca de mil presentes, mais 450 cestas básicas para as famílias dessas crianças. Perfeito. Agora fala para a gente da evolução desse projeto. Ele está no segundo ano, mas do ano passado para agora já teve uma evolução bacana. Mostrou que é algo que tem tendência de crescimento. E pode ser que nos próximos anos ainda, muito mais crianças sejam atendidas, não é? Sim, é bacana salientar isso, porque no ano passado a gente teve uma entrega de cerca de 430 presentes. Cerca de 321 cestas básicas. Esse ano, a gente ampliou essa cobertura, utilizando o outro lado da área rural do município. Porque aquela área do pinheirinho também tem a parte do manjolinho. E a gente viu que teve uma crescente que quase dobrou, né? Cerca de 450 cestas com mil presentes esse ano. Então, é importante a participação popular, porque essas crianças já esperam esse presente nessa data que a gente entrega. E a tendência é que sim, que aumente, porque essa cobertura vai aumentando de acordo com os anos que passam. Perfeito. Muito obrigado, Ailton. Parabéns pelo projeto. Então, devido a isso que a FUSA está fazendo, o Fundo Social aqui de Itaubaté está fazendo, muitas crianças vão sorrir esse ano. Então, você de casa também, doe presentes e ganhe sorrisos. Volto com você, Carol. Legal, Eugênio. Muito bacana essa iniciativa. Ainda dá tempo do pessoal participar com as doações. Obrigada mais uma vez. Boa tarde. A gente segue falando de Natal, porque no fim de semana, shoppings da região comemoraram a chegada do Bom Velhinho em grandes eventos para a criançada. Depois de dois anos atípicos por causa da pandemia, o Papai Noel agora atende os pequenos sem restrições. Com olhos atentos, os pequenos aguardavam ansiosos a chegada do Papai Noel. Eu estava esperando a minha prima vir e aí eu vi ele no carro. E o que você vai querer de presente do Papai Noel? Ainda não escolhi, porque eu vou escolher hoje. Como é que você acha que o Papai Noel vai chegar aqui? Eu acho que ele vai vir de algum carro, porque não tem como uma rena voar, né? Então... E vai vir acompanhado? Vai vir com duendes? Eu acho que ele vai vir com a mulher dele. E para não perder nenhum detalhe da chegada do Bom Velhinho, vale até usar o pescoço do pai como camarote. Está ansiosa aqui, está olhando para lá e para cá, o Papai Noel está no caminhão, está no carro, vai passando, ela vai tentando procurar. Mas quem disse que para acreditar na magia do Natal precisa ser criança? Independente da idade. Temos que curtir a nossa vida, que a vida é curta e... Viva o Papai Noel! Neste shopping de São José dos Campos, músicos e artistas circenses se apresentaram para o público, até que o Papai Noel chegasse em um conversível. Ele percorreu os corredores e anunciou que a época mais iluminada do ano está começando. Agora, o Bom Velhinho finalmente pode voltar a ver o sorriso de cada criança. O ano passado a gente trabalhou com máscara, a gente não via quem era a pessoa, mas hoje estou feliz, porque eu vejo todo mundo sorrindo e alegre e contente. O que o Papai Noel te falou? Ele falou para mim arrumar meus brinquedos e comer verduras. Pedro, de apenas três anos, foi receber o Papai Noel a caráter. Até porque na casa do Fábio, todos os dias é Natal. Ele se encantou pelo Natal, pelo Papai Noel, talvez pelo primeiro ano de vida dele. O Papai Noel foi lá em casa e aí ele gostou e a partir de então sempre quis roupa do Papai Noel, se vestir do Papai Noel. E é o ano todo, todos os dias. O Natal sempre é o momento de muitas histórias, lembranças que marcam época. E este é o tema escolhido por este shopping, para que depois de tantas dificuldades vividas nos últimos anos, um novo capítulo mais feliz possa surgir. O Natal, mais do que nenhum outro momento, é um momento que a gente resgata histórias, histórias de família. E é o momento da gente escrever novas histórias, né? Então acho que veio acalhar esse tema justamente para a gente fazer parte aí de mais um momento importante, marcante da vida do José Enes. Outros centros de compras da região também celebraram a chegada do Bom Velhinho no fim de semana. Neste, também em São José dos Campos, o Papai Noel chegou no sábado, no meio da clássica história do quebra-nozes, que conta as aventuras de uma menina e um boneco na noite de Natal. Centenas de pessoas aguardavam, o que despertou muitos sorrisos nas crianças. Já em Taubaté, o Papai Noel foi ainda mais ousado. Apareceu de helicóptero nele. O Bande Cidade de hoje termina aqui. E fique agora na companhia de Lucas e Águida com o Falando Nisso. Outras notícias da região você confere às 4 da tarde no Vale Urgente ou a qualquer hora do dia no portal BandeVale.com. Ótima semana para você e até amanhã. Tchau.